Virginiano, seja sempre bem vindo aqui ao nosso canal, te agradeço sempre pela sua visita. Vamos falar como será janeiro de 2020, primeira quinzena aí, né? Ó, duas coisas importantes que já começam muito positivas esse ano, é o seguinte, já em primeira de janeiro aí já começa 2020, então vai ser representado o ano aí para dois, mais dois representados pelo número quatro. Isso representa muita positividade em nossa vida, viu? Seja assim, estabilidade material, credibilidade profissional, viu? Imunos laços familiares, então muita segurança ao nosso redor e em nossas vidas, viu? O número quatro representa isso, saibamos aproveitar, viu? A partir de 20 de março também, em 2020, aí o ano astrológico vai começar a ser regido pelo Sol. Então 20 de março vai ter muito mais energia, porque o Sol é muito brilho, né? Muita clareza, lucidez em nossas decisões, viu? Prosperidade, sucesso à vista aí, viu? Saibamos exercitar também a paciência para alcançar melhor o nosso objetivo, viu? Para não gastar toda a nossa energia aí, viu? É um ano também para firmar relacionamentos, seguir namorando, noivado, ok? Positivo. Outra coisa que eu estou fazendo em meus vídeos aqui agora esse ano, né? Eu estou colocando ele sempre de estreia. Porque assim, né? De alguma forma, se vocês puderem ajudar aí no superchat, é só ativar o superchat, essa mensagem aí de contribuição. Te agradeço, qualquer quantia para mim, né? Para manutenção ao nosso canal. Te agradeço, né? Quanto puder também, viu? Vamos saber do amor aí, virginianos, como será aí o amor para vocês. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta do chicote e a carta para vocês aqui, a carta da torre. Virginianos, um amor aí, duas cartas de alerta para vocês, né? Principalmente o seguinte, em relacionamento você, virginiano, a carta aqui, né? A carta do chicote para o casal aí é o seguinte. É uma carta de elemento fogo, né? Cuidado com o estresse, cuidado com mal-entendidos. Cuidado também com o que você diz em seu relacionamento, né? Ou respira fundo, viu? Para não afetar o seu relacionamento. E o seu lado espiritual, né? Ele está muito ativado aí. Então, nesse momento, nessa primeira semana, ele vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse período conturbado aí dessa primeira semana no seu relacionamento, viu? E aqui vamos falar para os solteiros e virgem, né? A carta da torre, ela sempre remete à reclusão, né? Fala de reclusão. Você está sendo um pouco desanimado, um pouco assim, se sentindo um pouco de solidão. Mas é uma fase de aprendizado aí para vocês, virginiano. No sentido, é bom a gente aprender a se amar mais, a se gostar mais. E ver até nossas falhas, né? Para a gente melhorar. Mas é bom a gente aprender a se gostar mais. Para depois, aí sim, a gente estar preparado para amor. Então, se goste, aprenda a se gostar mais. Viu, virginianos? Trabalho. Não, não, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da árvore e a carta para vocês aqui, a carta da lua. Carta da árvore no trabalho, virginianos. Primeira semana de janeiro, a carta da árvore, essa fala de raízes firmes, fortes. Então, no seu trabalho aí, você está produzindo muito, viu? Podendo ter agora no seu empenho, resultados também financeiros, podendo ter graduação, mudanças de salarial em sua empresa, viu? Para vocês, virginianos, também, que está há um período muito tempo, assim, em relação ao projeto de vocês, viu? Alternativa aí, né? Vocês podem estar também vendo resultados financeiros, ganhos extra na vida de vocês, nessa primeira semana também de janeiro, viu? Aqui, a carta da lua, vamos falar aí para os virginianos desempregados, né? Ela sempre fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas, coisas boas ou ruins. Mas, assim, é mais coisas boas, né? Coisas que a gente tende a aprender. Talvez aí você está pensando até em mudar de alternativas esse ano aí, você começar em outros ares, no sentido de mudar até a alternativa de profissão, né? Então, mudar aí para outros ares, para você despertar aí. E, quem sabe, você também pode estar em uma direção certa aí, rumo ao seu sucesso, viu? Então, pense bem nisso. Saúde, energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da cegonha e a carta da cruz. Carta da cegonha, vamos falar aí na saúde e para os virginianos em relacionamento, viu? Ela fala, representa a fertilidade nessa primeira semana de janeiro. Então, para o casal de vir de casa, esteja um planejamento aí de gravidez, primeira semana aqui de janeiro. Mas, caso não haja um planejamento, é bom se prevenir. Mas, ela fala também, a carta da cegonha representa que vocês estão com muita vitalidade, muito dispostos, a saúde de vocês é excelente. Segunda semana, saiu aqui para vocês, né? A carta da cruz, ela sempre fala sucesso, vitória, né? Então, dizendo que vocês estão com um momento excelente, muita disposição na vida de vocês, muito equilibrado mentalmente, fisicamente, ok? Então, excelente saúde para vocês na segunda semana de janeiro, ok? Gostou, virgindiano? Deixa o joinha, muito obrigado. Muito sucesso e prosperidade para você, virgindiano, este ano e que você volte sempre ao nosso canal. Te agradeço.